A Prefeitura de Ipatinga, na região do Vale do Aço, confirmou a morte de um morador da cidade em decorrência da febre chikungunha. O homem, de 67 anos, morreu no dia 31 de julho deste ano. Porém, os resultados de exames laboratoriais realizados pela Fundação Ezequiel Dias ficaram prontos somente agora. A Secretaria Estadual de Saúde ainda não incluiu o óbito no balanço semanal. Já são 12 mortes confirmadas pela doença e outras 9 seguem sendo investigadas. E uma outra doença que já falamos tanto aqui no Jornal da Alterosa...